E quais foram os clássicos que tu já foi, brasileiro? Ah, já fui em vários, hein? Falta um Grenal, que eu quero fazer Grenal. Tá um queimbaçado. Pô, eu até ia nesse aqui, mas como ia ter Flamengo e Vasco, eu já tava aqui no Rio, a passagem pra Porto Alegre tava muito cara. Aí eu falei, pô, Flamengo e Vasco também eu nunca tinha feito. Já tinha feito vários jogos do Flamengo, mas um Flamengo e Vasco eu nunca tinha feito. E aí eu quis fazer esse, mas nunca fiz Grenal, que é o que eu quero fazer. Já fiz vários jogos do Atlético e do Cruzeiro, mas nunca um Atlético e Cruzeiro. E quero ir fazer no Nordeste também, porque em São Paulo eu já fiz todos. Já fiz Palmeiras e Corinthians, Corinthians e São Paulo, Santos, enfim, já fiz todos. Aqui no Rio eu vou fazer o Fláfulo na quarta, que não tinha feito ainda também. Mas eu tenho muita vontade de fazer lá no Nordeste. Então Bavi, Fortaleza e Ceará, que os caras falam que é uma parada insana também, né? De clássico. Até R.M. Paysandu, que não são times que estão na elite, mas falam que tem uma rivalidade muito grande. Então são times que eu quero ir também. E como é que foi a tua experiência do Flamengo e Vasco ontem? Porra, irmão, foi... Na moral, foi um dos clássicos mais da hora que eu já vi. Falei isso no meu vídeo ainda. De atmosfera dentro do estádio, porque fora do estádio a gente não ficou muito... Porque, igual eu falei, a gente chegou muito mais cedo. Então não vi na Radeira. Depois que a gente ficou sabendo que teve briga, teve até morte, né? Infelizmente. Pô, teve até o caso do torcedor lá pelado, que deixaram todo ensanguentado. E eu fiquei sabendo hoje que a mãe do rapaz ficou sabendo pelo Twitter. E o vídeo do Filipe lá reconheceu de Bruce, acho que alguns corpos. É, que era o filho. Pô, mas tá maluco, isso aí não existe, velho. Porque, tipo, quando tiraram a roupa do menino lá, levaram todos os documentos, né? Então ele chegou no hospital, pô, ninguém sabia quem era. E aí, pô, imagina a mãe, pô, saber que é o filho assim, né? Mas, então, essa questão fora do estádio, eu não vi nada. Você que tava me falando aí que teve briga e tal, a gente só viu pelos noticiários depois. Mas, cara, em questão de clima dentro do estádio, foi um dos jogos mais legais que eu já fui. E ó, que eu já fui em vários, hein? Nesse um ano e meio de vlog, já fui muito clássico em São Paulo. Já fui, pô, igual eu falei, final de Champions League, muito jogo do Flamengo. Um jogo que me marcou muito também foi o Flamengo Atlético Mineiro. Aquele negócio do inferno, do Gabigol e tal. Tá, tava lá. É, clima ali, tava bom. O clima, pô, desde a estrada, mano. A torcida do Atlético Mineiro chegando, já tinha briga na estrada. Os caras espalharam faixa na estrada. Pô, bem-vindo ao inferno, não sei o que. Tava um clima bem intenso. Só que ontem, cara, eu não sabia que era... Sabia que era, pô, uma rivalidade gigante, mas não sabia que era desse tamanho, não. De, pô, de briga, mesmo de até rolar a morte, né? Mas dentro do estádio, pô, não sei pra você. Você tá acostumado a fazer clássico assim, Flamengo e Vasco. Mas, pra mim, foi sensacional. E aqui tem a vantagem, no Rio, que tem a metade... A torcida era metade e metade. Lá em São Paulo eu faço muito mais vídeo de São Paulo, porque eu tenho uma parceria com a Federação Paulista. E lá em Clássicos não tem torcida visitante. Então é só o time da casa que tem torcida. E, pô, ontem eu achei sensacional o clima, assim. Tem a questão da segurança, mas eu até falei no vídeo. Pô, São Paulo tem que aprender com isso aqui e tá na hora já de voltar as torcidas mistas, assim, clássicos, né? Pô, coloca, sei lá, eu também não... Quem sou eu pra falar, né? De questão de segurança, da logística, de polícia e tal. Mas, pô, eu acho que tem que ter. Eu tenho que ter, porque a batalha ontem... Eu foquei muito vídeo nisso. É a torcida do Vasco cantando de um lado, a hora que parava, vinha a torcida do Flamengo. Aí outra vaiava. Aí, pô, eu fiz... Tanto é que eu fiz a primeiro tempo do lado da torcida do Vasco, ali na Sul. E aí no segundo tempo eu fui lá pra torcida do Flamengo na Norte pra pegar as duas torcidas, assim. Pô, então eu achei fantástico. Não sei se é sempre assim, mas, pô, muito foda, muito foda. Tu vai tirar a prova dos nove em quarta-feira. E não é porque eu sou vascaíno, não. Tu vai ver que vai ter uma diferença. O estádio fica menos dividido, o Flamengo vai bem mais. E a torcida do Flamengo canta bem também. Mas eles... Não sei se quanto foi... Talvez sim. Mas eles não têm lotado todos os jogos. Mas, assim, tu vai ver que o clima do Flamengo vai, acho que é bélico, irmão. É mesmo? A galera vai, assim, é pra cantar a alma. E é literalmente isso. Não fica aquela parada das duas torcidas cantando junto. Um vai... Aí o outro já, pra não ficar um abafando o outro, o estádio tava meio parelho. Aí quando acaba, o outro vem do outro lado. Pô, achei isso muito legal, mano. É meio que, tipo assim, rola um respeito até entre as torcidas, mas uma querendo provar que tá cantando mais que a outra, né? Pô, então achei muito legal, mano. Muito legal. Aí, óbvio, quando um time tá bem, tá pressionando, aí um canta mais e tal. Ou quando o time tá sendo muito pressionado do outro tempo, tá cantando do outro lado pra tentar ver se dá um ânimo no time. E nos lances de perigo a galera, pum, estoura. E muita bomba, né? Bum! Caraca! Bum! E ainda mais quando sai o gol do Vasco, tá maluco? Sinalizador, pô, bomba adoidado. Caraca! Tomei uns dois, três sustos lá que eu tava gravando. Cara, eu na tribuna tomei susto algumas vezes. Porque o negócio você não espera, né, velho? Tipo assim, a torcida cantando, pá, o negócio é beleza. É o som alto pra caramba e tal. Mas, pô, do nada, você tá olhando aqui, ó. Às vezes você tá concentrado tentando... Eu tô gravando ali o vídeo, né? Tô tentando focar uma parada. Caraca, vou pegar aquele torcedor... Bum! Estoura o negócio. Pô, é, mas é um clima louco, loucura, loucura. E teve um dilúvio, né? Choveu muito. E os caras da banda tocando na chuva. E é isso, velho? Vai enferrujar o trompete, velho. Pô, eu nem vi a banda, pra você ter uma noção. Eu vi ele só lá embaixo. Tu correu na chuva? Não, pô. Eu tava fazendo conteúdo lá fora, gravando lá fora. E aí eu só vi os caras, uma galera saindo com os instrumentos e tal. Mas, pô, eu peguei a chuva. Eu tava embaixo da rampa e chovendo pra caraca. Tipo assim, no lugar que é coberto, chovendo pra caramba. A sorte é que depois parou no jogo, né? Eu até tava desesperado atrás de capa, de chuva, né? Porque eu falei, pô, eu vou ficar no gramado. Se eu ficar com essa chuva aí, não tem condição não, irmão. De ficar aqui. Mas graças a Deus, depois deu uma parada, né? Mas caiu uma água no Maracanã ontem. E aí E aí E aí